Rua Paramariba Ali já encheu Os caras estão vindo na contramão Já está cheio d'água Lá já não vai mais, já parou Olha lá Não vai mais para lugar nenhum A galera está voltando na contramão Vou fazer como Tem tanta água que os carros estão passando na praia Alguns estão passando aqui embaixo Muita atenção durante a madrugada Para não ser feio Para não ser feio Para não ter que conseguir levantar Móvel Uau